Eu vou citar aqui uma situação que já deve ter acontecido com muita gente. Você tá lá mascando um chiclete e por algum motivo acaba engolindo doce. Na hora vem a memória de uma crença comum, a de que o chiclete ficará grudado no seu estômago e você terá um baita problema. Chiclete, inclusive, não é o único produto que muita gente acredita que não pode ser nunca engolido. Outro exemplo são sementes e há quem jure de pé junto que engolir semente de melancia, por exemplo, pode fazer a fruta crescer na sua barriga. Mas será que isso é verdade? Bom, vamos começar pelo chiclete. Ele é composto por uma combinação de ingredientes que inclui açúcar, aromatizantes, emolientes e base de goma, que pode ser feita de diversos materiais sintéticos. Um deles é o butil, uma espécie de borracha que também é usada na fabricação de pneus. Eu não preciso nem dizer que o nosso corpo não é capaz de digerir borracha, não é mesmo? Quando a gente engole acidentalmente um chiclete, o que ocorre é que o nosso corpo digere todos os ingredientes possíveis, mas a parte da goma acaba passando reto pelo sistema digestivo. O resultado é que ela sai inteira nas fezes. É tipo milho. Mas você já olhou pro seu cocô e viu um chiclete? Eu não. Engolir um chiclete de vez em quando, portanto, dificilmente trará problemas. É a mesma coisa que ocorre quando a gente come sem querer parte do papel que embala o doce, que é feito de celulose, outra substância que o nosso corpo não digere. O problema aqui é se esse consumo ocorrer em excesso. Aí sim tem o risco disso causar constipação ou ainda provocar uma obstrução intestinal, que pode exigir uma cirurgia pra ser solucionada. Mas se você engoliu um chiclete e não faz isso com frequência, não precisa se desesperar. Mas e no caso das sementes? Bem, o primeiro ponto que precisamos deixar claro é que engolir semente não vai fazer nenhuma planta crescer no seu estômago. O que ocorre é algo similar ao caso do chiclete. Ou seja, o nosso corpo digere o que for possível e o resto sai no cocô. Só que nem todas as sementes são iguais. Algumas frutas, como pera, maçã, cereja, damasco e pêssego, têm um composto tóxico em suas sementes e caroços, que em contato com as enzimas do corpo humano libera cianeto, uma substância capaz de gerar dor de cabeça e confusão mental. Por outro lado, tem sementes que trazem ganhos quando consumidas. Um exemplo é a do mamão, rica em fibras que previnem a constipação. A de melancia, por sua vez, ajuda a reduzir a retenção de líquidos, enquanto a de uva também é rica em fibras e tem algumas vitaminas. Outros exemplos positivos são a linhaça, chia, girassol, abóbora e gergelim. Aqui, porém, vale uma observação. Boa parte das sementes que fazem bem à saúde precisa passar por processos como tostagem ou trituração para que o corpo possa absorver seus nutrientes. O ideal, nesse caso, é se informar sobre os processos necessários com um profissional de nutrição. E, de resto, engole aí o seu chicletinho numa paz, que não vai ficar grudado lá. E, de resto, engole aí o seu chicletinho não vai ficar grudado lá.